Mais um vídeo especial dessa minissérie especial que vai durar até o final do ano aqui no canal dos maiores colecionadores de skins do Brasil. Estamos agora analisando o top 10, mais especificamente o colecionador que está no top 8 hoje. E eu conheço esse colecionador, pois já vende mais de uma skin pra ele, que no momento tem uma coleção muito legal e surgiu literalmente da noite pro dia aí dentro dos maiores colecionadores de skins do Brasil. Confesso que eu me surpreendi por ele entrar no top 10, porque ele começou a comprar skins há pouco tempo, não tem uma quantidade tão grande ainda de itens, mas vamos ver umas skins muito interessantes no vídeo de hoje, no primeiro inventário da série, que vai aí tocar no meio milhão de reais. É muita grana investida em skins de CS e agora vamos trazer então o convidado de hoje pra juntos a gente analisar o nosso colecionador do top 8, o Léo. Galera, tamo de volta aqui com o convidado especial da série, que é o Business Cat. Fala aí, Bisquelão, como que você tá, mano? Fala aí, meu querido. Bora gravar o episódio aqui do Léo, que já foi revelado aí. Isso. Ele é o nosso top 8. É absurdo, né? Esse é uma vitória que o Bisquelas já reagiu no canal dele e, mano, conta aí como é que foi quando você descobriu que, do nada, esse colecionador surgiu aí com meio milhão de reais em skins, mais ou menos. Cara, então, eu não conhecia ele, foi o que eu comentei no meu vídeo, eu não conhecia do nada. Eu vi o cara no Price Empire, ele viu o cara inventar um absurdo. Aí eu vi que ele tinha comprado algumas skins suas. É, falei, ah, então o cara tá investindo pesado. Eu não sabia se ele era algum trader antigo. Não sei o que ele faz da vida, não perguntei também, mas deu pra ver que ele é um investidor e tá investindo pesado aí nas skins. Exato, galera. O Léo, na verdade, já esteem dele, até esses dias atrás, estava Byte e agora ele colocou Leonardo com 2, 3 aqui. E o Léo, ele se tornou recentemente um colecionador de skins. O background dele é privado, a gente não tem informações a respeito disso, até porque ele surgiu muito recentemente. Tipo assim, no CS2 ele começou a comprar skins e o inventário dele começou a se classificar em alguns ranks aí, em algumas databases, né, como um dos maiores inventários do Brasil. E hoje a gente tá aqui pra mostrar que o inventário dele custa mais que o inventário do Neymar, velho. Ô louco, velho. Se eu for ver até a Steam dele é meio trevosa, né? É, então. Ele me falou, inclusive, que ele quer botar level 2 mil ou 1 mil e não sei. Não, 1.200, eu acho que ele vai pôr primeiro. O negócio é assim, tá ligado? Nossa, Magal. E vai subir. Vai, vai ficar caro. Basicamente, a gente consegue saber que vale mais 100 mil reais o inventário dele, porque ele tá no Ultra High Tier Brasil, né, mas também esse grupo aí já eu não dou muito crash, não, porque tem uma galera lá que não tem. Tá um pouquinho defasado, né? Então, não é também só por causa disso que se alguém tá lá, vale 100k, né? E bom, vamos entrar no inventário do Léo, porque, mano, as skins aqui dele são divertidas da gente olhar. No caso, se você abre o inventário dele só aqui na página 1, mano, não parece que não tem nada, né? Exato. Parece o inventário de Randal, né? É, a extensão vai conseguir calcular 99% dos itens dele e acho que 2 ou 3 itens a gente vai ter que somar manualmente e vai explicar o fato dele estar no Top 8. Então, vamos lá. Eu vou ordenar aqui pelos itens mais caros, até porque a gente não vai ficar indo nas 37 páginas aqui, né? Pelo amor de Deus. Tem, tem muita coisa. Tem pra caralho, velho. Tem o quê? 903 itens, tirando as histórias de units. Então, quando a gente vem aqui na primeira página ordenando pelos itens mais caros, a gente descobre que tem, sim, mano, perto aí de meio milhão, se não passar. Eu vou fazer as contas no final, mas eu acho que vai passar de meio milhão com a cotação hoje das skins dele do dólar, né? Vamos começar pela mais cara. Beleza, galera. Skin mais cara de acordo com a extensão, mas não vai ser a skin mais cara do inventário dele. A WP Dragon Lore com call foil no scope e um float muito bom de 0.01, velho. Essa daqui é perfeita, né? Não tem discussão. Skinzinha clássica, não tem o que falar. Só o sucesso, não tem o que falar dela, não. Essa daqui, no mínimo, 11 mil dólares, tá? Pelo float, pelo sticker, pode dar um overpay ainda maior. Mas eu vou colocar aqui que o mínimo seria 55 mil reais essa skin. E além dessa 0.01, ele também tem uma idêntica, que é 0.02. Mano, diferença de o quê? 100 reais, talvez? 200 reais entre uma e outra. Então, também valeria na casa de 11 mil dólares, 55 mil reais. Começamos com dois itenzinhos, que a gente já dá 110 mil. Começamos forte já. É, pra brincar, ele tem uma de cada, né? E aí, será que ele usa as duas ou será que ele só usa uma? Ou de cada mão, pelo jeito? De cada mão? Vamos ver. Bom, um game, não tem o que falar, né? É ela. É bonita, não tem desgaste nenhum. Não tem desgaste. O crown, ele tá meio apagado no scope ainda, né? Tá. Mas eles deram uma melhorada desde que lançou. Ele tá mais apagado ainda. Mas como item de colecionador, eu diria que é a Alpe, tirando as com cato, a Alpe mais top, assim, para um colecionador, tá? Melhor do que isso, só se tivesse um cato holográfico no scope. Então, mano, é um nível suprema aqui. Mas a Alpe já é absurdo. Já fica caro. Aí ele vai ter também uma segunda Alpe, que é uma Gangneer, na verdade, uma terceira Alpe, né? Essa daqui, qual que era a MT que eu não vi? Safari Mash. Ah, Alpe Safari Mash, boa. Isso aqui em game é ótimo. Ó, aí parece uma Alpe que eu conheço, cara. Parece. O que ele fez aqui? Não, brincadeira. Na verdade, ele viu a minha e ele aplicou também a dele. E eu acho que fica bom o Claudio Arniscope. Essa daqui, pô. Combina, combina. 0.05, preço de mercado do buff, 10.800 dólares. Muito linda, 54 mil reais. Mano, para mim, a Alpe mais linda, velho. Cara, eu sou, sendo bem sincero, eu acho que apesar da Dragon Ball ser a mais clássica, eu acho que a Gangneer é a mais bonita. Mais bonita, é. Mano, eu tô ansioso. Eu não falei pra ninguém isso ainda, mas eu encomendei uma Gangneer em tamanho real na vida real. Você bota fé, mano? Nossa, eu tô muito ansioso, meu Deus do céu, velho. Mas qual que é o tamanho real? Não, e tamanho real na vida real, o tamanho de uma Alpe, entendeu? O tamanho de uma arma mesmo, o bagulho gigante. Vamos ver, vai ficar pronto em janeiro. E essa aqui, eu tô pensando, me ajuda a escolher. Será que eu peço ela com o Claudio Nine ou sem o Claudio Nine? Não encomenda na vida real, entendeu? Igual as pistolas que eu tenho, igual eu te mostrei, do mesmo criador das pistolas. Mas aí vai ser em qual material a... É, feito na impressora 3D, né? Então, e depois pintado à mão, né? Pode crer. Mas aí o adesivo ia ser pintado, assim? É, o adesivo ia ser pintado também, velho. Isso que é doideira. Mano, eu iria sem, porque vai ficar... Sem, né? É, eu vou sem, eu vou sem. O adesivo vai ser no bio, velho. Mas ele tem essa com o Claudio Nine, um chico que ele tá falando que ele tá valendo uns 100 reais, esse chico, eu acho. E é um craft muito bom, mano. Eu acho muito bonito, um craft baratinho na ganguinha aí, gasta 100 pila, ela fica irada. E é um craft baratinho na ganguinha. Antes da gente passar para a Butterfly, e ó, já deu 150 mil, né? Antes de passar para a Butterfly, vamos, na verdade, analisar a faca mais cara do inventário dele, né? Que foi o item que no seu vídeo você viu. E no passado você já perguntou sobre esse item pra mim, né, galera? Então, a minha antiga 456. Quando eu comprei essa faca, eu te mandei mensagem, né? Eu te mandei mensagem falando se você queria comprar. Por 26 mil dólares, eu acho, né? Ou 25 mil dólares. Na verdade, eu acho que foi numa época que tava um pouquinho mais barato. Um pouquinho mais barato. Você fez até um vídeo, eu comentei lá, mas o bolso não deixou não. É. Hoje eu diria que o valor de mercado dessa faca é aproximadamente 25 mil dólares. E é um item exclusivo. É a Nomad com o terceiro melhor pattern do mundo. Um desgaste bom de 0.43. Em game, muito louca. Vamos gerar ela aqui. Cara, é absurdo que muda de um pattern pro outro, assim, de ser tier 1, tier 2, tier 3. Que é tipo um detalhezinho ali, né? Muda, né? A pontinha amarela já muda 100 mil dólares. Eu amo. Eu amo esse pattern. Eu acho que ele deveria custar mais. Sabe por quê, mano? Essa mancha, sabe qual faca que lembra? A 442. Esse azul da 456 é o azul da Karambit 442. Você bota fé? Que é um dos azuis mais clean, mano. Pra Karambit, assim. Ele é mais clean do que a 387. Ele é mais clean do que a 888. Ele só não chega a ser tão clean quanto a Talon 923 ou a Karambit 269. Mas é um azul muito foda. Aquela manchinha dourada, dependendo... Se você bota num poste dourado pra tirar print aqui, ele sobe. Nem parece. Dá pra você meter o Guilherme no Twitter. É, dá pra você... Ou você pode segurar ela aqui também e tirar uma foto na hora que o dedo tá em cima do dourado aqui, ó. Nossa, cara. Aí, é só que ninguém... Então, ela não é uma faca 100% azul, mas é o terceiro melhor pattern de nômade. E, na minha opinião, é uma faca sensacional, cara. Se eu vender a minha 577, eu vou comprar essa instantaneamente de volta pro meu inventário. Porque Nômade Blue Jam, pra mim, é um item que não vai faltar mais na minha coleção, velho. Eu acho que é um item de colecionador muito foda. Então, esse seria o preço dela hoje. Mais ou menos 125 mil reais. É bonito e vale o valor dela, né? Não tem o que falar. E no futuro, com certeza, é um item que valoriza, né? É um item que vai buscar aí os 40 mil dólares ano que vem. Entre as facas, a Nômade subiu muito no meu conceito, assim. Eu acho ela mais interessante do que todas as outras Blue Jams, velho. Como investimento. Acho mais interessante do que Talon. Mais interessante do que Carambiche. Mais interessante do que M9. Acho muito foda. E, mano, eu vendi para o Léo, além dessa Nômade. Além da minha Nômade, eu perdi, mano, a minha luva pro Léo. Porque ele levou a Super Conductor perfeita. É um dos melhores players do mundo de Super Conductor, bicho. Se você olha, assim, em questão de desgaste e float. Ela bate, mano, apesar de ser 0.07, em mais de 99% das Factor Neal. Mano, eu nunca achei uma luva em Factor Neal à venda mais bela do que essa Super Conductor em Minimal Air. E essa é uma luva que passa de 10 mil dólares, nessa condição assim. Essa daí não tem desgaste nenhum mesmo. Tá até brilhante. A parte branca... Então, se você comprar um rifle, cara. Você percebe ali que a parte de baixo da mão esquerda, ela não tem desgaste nenhum. É literalmente clean, tá ligado? 100% clean. Se você pega a mão direita também, em cima, tem um pixel. Tem um pixel. Eu acho que não existe nenhuma que não tenha um pixel. E na mão esquerda, você não acha um pixel, mano. Então, essa daqui seria 99.9% clean. Eu compraria de volta pra me inventar essa luva. Porque eu acho que ela é sensacional, tá ligado? Então, esses são os dois itens que a extensão não precifica, né? Mas é, tipo... Mano, é um kit que... Mano, ele dá inveja, velho. Na moral. Esse kitzinho, a Blood Jam com a Super Conductor, não tem o que combine mais, velho. Então, eu acho que isso aqui coloca o Leo, né? Esse colecionador, no mapa. Mas, as extensões, elas não conseguem pegar exatamente o preço desses itens. São itens que, assim como skins com 4 adesivos, né? Ou com um pattern rare, como uma Crimson Max Head, ou qualquer Blue Jam. A extensão ou os sites da base não conseguem precificar direito. Portanto, se a gente pega aqui o que a extensão paga no inventário dele, que é 76 mil dólares, e soma daí a diferença aqui do Overpay pra essa luva, pelo menos mais 6 mil dólares, e a diferença do Overpay da Casey Harden, que a extensão tá pegando por 200. Então, a gente tem que somar mais 25k. Então, ó, se a gente tem 76 mais 6, que seria o mínimo de Overpay da luva, mais 25, isso em dólar, né? O inventário dele custaria, na verdade, 107 mil dólares. Na frente do inventário do Neymar, então daria mais ou menos 528 mil reais, mano. Já passamos de meio milhão, agora a série vai ficar louca, velho. Mano, eu quero ver a hora que passar de um milhão, velho. O bagulho vai ficar doido. Isso que ele começou a investir no CS2, né? É. E aí, além dessas skins que a gente viu, né? Vamos ver as outras. Temos uma Butterfly Ruby, Star Trek, uma faca que tá na casa aí de 8.500 dólares, né? Uma skin Ruby, uma skin boa, é a Butterfly, né? Então, assim, é a Ruby mais cara do jogo. Ruby mais cara do jogo. Pensa, comentário, apesar de ser Star Trek, é isso. A segunda Ruby do inventário dele aqui é uma Flip. Flip, essa eu acho bonita. Eu gosto de Flip. Cara, foi uma Flip. Ela foi uma das primeiras dopper jam minha, foi uma Flip Ruby, velho. A primeira foi uma bolsa filha, depois uma Flip Ruby. Eu quero ver os kits dele com essa Flip. São umas faquinhas que eu mais gosto. Aqui, ó. Se ele tem a Nomad com a Super Conductor, então ele tá usando a Slingshot com as Rubis, né? Que é uma Minimal Wear, mais ou menos 2.500 dólares. Essa tá clean também, hein, mano? Cara... Essa também eu que vendi pra ele. Essa tá muito clay, velho. É porque eu sou chato pra uva, né? Então, ela passou pro meu inventário, eu testei durante 7 dias. A parte de cima tá muito clean e o Delta tá perfeito, além do Flow de 0.12. É uma característica minha aí atrás das Minimal Wear 0.12. Então, tem o meu dedinho aqui também nesse kit. Vamos criar ele? Avalia o segundo kit aí dele, porra. Eu acho enjoado, velho. Cara, cara, essa Slingshot aí no CSGO eu não gostava dela, tá? Sendo bem sincero, no CS2 ela ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Nossa, essa animação da Butterfly é muito boa, né? Ah, velho, me dá vontade de comprar uma, mano. Nada de mais. Mano, talvez eu teria... Eu acho que é uma Butterfly Blue Gen agora no CS2. Ah, é que eu tenho uma, né? Você teria? Você tem uma, né, velho? Verdade. Eu tenho uma. Eu vi uma print aí de uma venda esses tempos aí, esses dias atrás. Elas estavam subindo de preço. Bonito demais, eu gosto. Antes da gente passar pra próxima faca, fica o convite aí de eu analisar o seu inventário um dia. Um vídeo bom, hein, mano? O que você acha? O meu inventário? É, lógico. É que o meu inventário vai ser pequeno perto. Mas vamos focar e chegar no top 10 aí no ano que vem. A gente refaz a série, né? Ano que vem não, né? Ano que vem daqui três, duas semanas. Tá maluco? Vamos ver como vai ser o ano de 2024. A gente vai aumentando os investimentos. A gente tem esse kitzinho aqui que é a Flip, né? É um kit muito bom, mano. Basicamente, os principais kits dele aí, acho que seria a Nomad, a Butterfly e a Flip, né? Isso aqui também é muito chique. Galera, continuando aqui com o inventário dele, as mais caras, as mais high-tears já passamos. Mas, ó, tem muita coisa ainda, mano. Tem bastante, faquinha, né? Investimentos em skins líquidos. Então, a gente tem, ó, a Butterfly e Safira. Mentira, é a Doppler 4, né? Tá mais bonita que a Safira, essa porra, velho. Phase 4. Mano, as Phase 4, por enquanto, elas estão mais bonitas que a Safira mesmo. Então, mano. É absurdo, né? Gema, Phase 1, né? Então, a gente tem aí bastante verde. Então, não é uma Diamond Gen. Agora, eu tô nesse mundo das Diamond Gen, velho. O negócio aí tá começando a ficar interessante pra mim. Tem duas... Nossa, tem duas facas iguais aqui. Beleza, né? Tendência de subir, mano. A gente tem uma Medusa. Essa daqui, que é uma Medusa aí com float um pouquinho mais alto, né? Mas ela não chega a ficar esgerdeada e tal. Isso aqui, você quer saber uma história? Isso aqui é a história seguinte, mano. O cachorro 3D, você sorteou essa Medusa. Deu uma semana, o cara que ganhou veio vender pra mim no cash trade. Comprei e o Léo queria comprar uns itens pra vender o buff. Comprou, não vendeu até hoje, tá? A inventária dele, acho que ele gostou do craft aqui. Tipo, estilo Neymar. Medusa é um bagulho que não é muito líquido, não, né? Não, é. Só que eu vou com o buff. Demora. Demora. Temos Faze 2, cara. Faze 2. Nossa, absurda. Tá linda, linda, velho. Eu tô achando que essa daqui, eu vou pegar de volta pra inventar uma dessa, cara. Toda vez que eu boto o olho nesse item, mano, eu penso ela com a Vice, tá ligado? É um kit muito foda, velho. Hoje, pensando num kitzinho mais barato, se continuar assim, eu teria uma Faze 2 fácil. Continuaria fácil com uma dessa pra sempre, mano, se ficasse. Eu acho que fica, brother. Eu tenho minhas ressalvas aqui. Eu acho que se atualizar a Safira, essas coisas, talvez eles atualizem a Faze 2. É, é possível. Ele tem uma Vice, né, pra combar aí com essas Faze 2. Então, além da M9, a gente vê aqui no inventário dele também, ó. Temos uma Talon Faze 2. Talon. Sabe no que que tá se metendo, porque abriu a boca pra vender esse item, vende. Tá muito líquido ultimamente, né? Pode vender no Buff ali, em questão de minutos um item desse. E outra, mano. Pra usar no CS ali, com o skin, né, play skin um pouco mais barato, eu acho que é o item hoje em dia. Pra se pegar. Em vez de você ficar arriscando numa Roby, gastar muita grana, uma Safira. A Faze 2, você tá muito bem servido. Tanto na Doppler, quanto na Gama Doppler, né? Que também tem aqui uma Banita. Gama Doppler, Faze 2. Tá, tá... Todas as Doppler estão muito boas, né, mano? Porque antigamente no CS Ball, o pessoal não dava muito valor pras Faze 1, Faze 3. É, não dava. Então, ó, no inventário dele a gente vai ter mais um monte de faca líquida. A gente vai ter aqui, ó, uma Fire Serpent. O que mais? Hot Rod. Ele colou uns stickers, mano. Ele colou esse Force aqui. Fumaça, esse Craft. Esse Craft ele fez também, ó. Ele colou uns Cloud9, a Vulkan. Tá pra... 0.001. Enjuado, velho. É, esse aqui eu quero ver em game. Aí, mano, teria uma dessa? Também. Também ela tá bem clean. Irada. Não tem nem o que falar, né? Irada demais, velho. Não sei nem quanto vale por causa desse float. Deve valer uma graninha a mais. Deve dar uma repay razoável. O que mais que temos? Ó, mais luvas aqui. Ah, é, mano. Essas anfíbios, a historinha é a seguinte, né, mano? Ele queria muito ter a minha superconductor porque ele usava essa anfíbios com a Nômade. Você bota fé, mano. E aí, o nível ali não chegava no nível da Blue Jay. E aí, o superconductor resolveu, né? Temos aqui... Ué, que porra é essa? O que que é isso aqui? Achei que a minha era a única no mundo, cara. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Igualzinha a minha, velho. Ah, float não chega, né? 4-0 é pra poucos. Ih, meu Deus. Essa daqui eu perdi pra ele, velho. Essa aqui eu perdi pra ele, era a minha também. Muitos itens do meu antigo inventário vieram parar no inventário dele, né? Então, vocês percebem que o bom gosto é por causa de mim, né? Obviamente. Aí, temos uma de GoBlaze. Os adesivos, eu falei que não entendi porra nenhuma o que eles estão fazendo aqui. Ficou feia. Ficou feia essa de GoBlaze com esse dentinho aqui embaixo, né? Tá mais feia que bater na mãe isso daqui. Essa ficou bonita. Essa eu achei que foi uma boa aplicação do VSM. O adesivo do VSM ficou rapado. Teria uma dessa no meu inventário fácil, mano. Achei um craft bem legal. Tranquilamente. Segunda página, muita faca. E é aqui que a gente para de analisar item por item, porque vai ter muita faca nesse inventário. E, pelo que eu entendo, ele buscou comprar muitos itens nesse crash. Então, como é que pode estar o inventário dele daqui a um ano? Se manter assim, talvez dobra. Quem sabe vai pra um milhão de reais. Então, mano, eu achei assim, muitos investimentos bem feitos aqui, líquidos. Alguns riscos que ele correu em ter comprado essas skins aí mais caras, né? Que sofreram um rombo como as Rubis, né? Então, assim, as Dragon Lores, a Gangneer. Deu uma balançada. Mas também no momento que ele pegou, pelo menos a Dragon Lore ali, que ele pegou bem no crash. Então, acho que ele tá safe. Galera, 37 páginas, um valor aproximado aí de meio milhão de reais. Passou um pouco disso, né? Tem mais coisas escondidas, tem um monte de caixa. A vitória dele é grande, então... A vitória dele é grande, então... A vitória também, né? É, a extensão puxou já, né? O valor contando basicamente tudo que tá público. Devem ter algumas coisas em storage units. Mas nessa série a gente não consegue... Não tem raio-x, né, mano? Não consigo ficar fazendo conta do que tá no storage unit, do que não tá. Mas essa posição do top 8 dele está correta. A gente verificou... Mano, durante um mês eu fiz essas pesquisas e... Tá correto. Ele tá no top 8 do Brasil. É o Léo. Bisquella, item favorito do inventário dele. Ah, favorito. Não tem nem o que falar, né? Novo de Blue Jam. Eu discordo. A minha é a Super Conductor, cara. Eu acho que é um item mais, assim... Mais difícil de se encontrar, sabia? É muito raro, velho. Mas você teria quase 5,6 fase, né? É fácil. Eu iria na Blue Jam. Porque a Super Conductor, apesar de ser um pattern muito bom e muito raro, são poucas pessoas que percebem a diferença de fato. A Blue Jam, você entra com ela no servidor. Já era. Exato. Então, o inventário realmente muito legal, que merece aí a nossa atenção, velho. E a gente dá uma nota aí e digamos que, pô, perto de 9, eu acho. Diria assim. Uma nota maior aqui do que no inventário do Neymar, eu acho, velho. Muito... Não, muito mais. Questão de gosto de colecionador, né? Agora, como investimento, todos aqui desse top estão indo muito bem como investimento. Sim, sim, sim. Não é à toa que eles chegaram aqui, porque os itens valorizaram, né? Pra galera que chegar no top 10 forte, mano. Então, esse aí foi o nosso top 8. Acompanha a série em breve e vem aí os próximos inventários, galera. Bisto que ela valeu novamente. Canal na descrição pra vocês acompanharem. Lá tem, basicamente, um monte de review de inventários de brasileiros e dicas de skins, né? E qual foi o inventário mais massa que você já gravou até hoje? Cara, um dos mais daoros, assim, que eu gravei foi o do Gau Lace. Do Gau, é, do Gau. É forte. E, tipo assim, tinha muita coisa escondida e muita gente falou assim, não, ele tem mais coisa. Falei, uai, mas foi o que a gente tava conversando agora, não tem raio-x, não dá pra saber o que a pessoa tem. É, eu já vi umas lives que ele mostra tudo, tem umas coisas legais, sim. E é um inventário bem completo, né? E ele me pega ali naquela souvenir do Dragon Lore, mesmo sendo... É, a do Cold, né? É, eu quase comprei aquela. Mas a gente vai falar daquelas skins dele quando vier o vídeo do Gau, então continua acompanhando, galera. Deixa o like, a gente se vê na próxima. Um abraço. Fui. Valeu. Falou. Fui.